Um estelionatário agora pode treinar a lábia de vagabundo trapaceiro, sabe aonde? Lá na Papuda, com os colegas de cela, vai gastar até umas horas lá, porque nas ruas a treta furou, o bicho pegou e eu quero agora a fuça do larápio, vem comigo coxinha, faz o seguinte Wesley, sapeca, peba na tela meu filho. Wesley Vasconcelos Beto, 26 anos, passagens por roubo, tráfico e também homicídio foi preso na manhã dessa terça-feira por policiais civis aqui da 35ª DP em São Sebastião. Ô, Wesley, qual que é a sua participação nessa organização criminosa? O mesmo modus operandi, tentando ludibriar cidadãos idosos, pra se aproveitar deles financeiramente aí com esse golpe. Você só buscava os cartões? Esse é o primeiro passo aí da nossa investigação e esperamos que com essa reportagem apareçam outras vítimas. Suesli prefere o silêncio, tem consciência dos crimes que cometeu e da quantidade de vítimas, que até agora passa de 13. Somente uma levou um prejuízo de mais de 20 mil reais. Jamais, nunca dê a sua senha pra ninguém, nem pra banco, nem pra ninguém, por telefone não se dá senha nenhuma. Essa é a grande lição dessa história. Nas duas delegacias de Sobradinho, já são 10 ocorrências registradas. As vítimas, sempre pessoas mais velhas e a forma de agir era sempre a mesma. Um ligava para a vítima se passando como funcionário da operadora de cartão. Conseguia convencer a pessoa a fornecer a senha e depois afirmava que o cartão estava bloqueado e que era necessário que ela entregasse o cartão para o motoboy que seria enviado pela empresa. Esse é o poder do estelionatário, o poder do convencimento, da lábia. Então, ele conversando, ele consegue envolver a pessoa e obter os dados. E a gente percebe que tem uma organização nisso daí, porque tinha um aspecto de ser uma central de atendimento telefônico mesmo. Eles tiveram até o cuidado de colocar aquelas esperas de ligação, ou então aquelas pessoas falando simultaneamente, ali, paralelamente. Então, é uma coisa que foi pensada de uma maneira bem cuidadosa. Suéze é um motoboy que fazia o recolhimento dos cartões. Ele repassava para um outro criminoso e o cartão era utilizado em compras no comércio aqui do DF e também em compras online. Com o comércio, com produtos, pela internet também, saque quando possível. Todas as formas possíveis que poderiam gastar o dinheiro até estourar o limite dos cartões. Quem foi vítima desse tipo de crime ou reconhecer o Suesli deve entrar em contato com a Polícia Civil pelo 197 ou procurar a 35ª DP aqui em Sobradinho 2. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF Alerta é muito mais conteúdo.